Música Mais de 1 milhão e 100 mil pessoas, o equivalente a 12% do eleitorado gaúcho, foram às urnas escolher as prioridades para o orçamento do Estado para 2014, um aumento de quase 10% em relação ao ano passado. Os dados foram revelados durante coletiva concedida à imprensa pelo secretário do Planejamento, João Mota. O secretário explicou as razões para o aumento do número de votantes. Porque aqui é uma participação que delibera, como vocês viram. Ela interfere na ordem de prioridades e sobre pelo menos 165 milhões. Então, diferentemente dos outros modelos de participação que apenas consultam, aqui nós votamos. E isso é o grande dado, ou seja, só temos que avançar no sentido de radicalizar e ampliar mais esses espaços. As regiões com maior participação no processo foram a Metropolitana de Porto Alegre, seguida pela Fronteira Oeste e o Vale dos Sinos. Na cédula de votação, as áreas temáticas mais votadas foram a saúde em primeiro lugar, depois a segurança pública e a defesa civil e o desenvolvimento rural. Já as áreas consideradas prioridades regionais foram a saúde, a segurança pública e a infraestrutura e logística. O secretário do Planejamento destacou o compromisso do Estado com o investimento nas áreas mais votadas. Cabe a nós, recebendo essa prioridade, avançar na execução e na priorização dos recursos, que é isso que nós estamos fazendo. Quando nós avançamos para a busca dos 12% da saúde, estamos sendo correspondentes, digamos, a essa necessidade. Em relação à consulta feita sobre a realização de uma reforma política no país, mais de 94% dos eleitores se manifestaram favoráveis. 61% optaram pela formação de uma constituinte exclusiva para tratar do assunto. Quanto ao financiamento das campanhas eleitorais, mais de 50% escolheram os recursos privados e 27% os públicos. Já os temas considerados mais importantes, 34% escolheram maior participação popular nas decisões públicas. Esse é um dado também da consciência política da população em todo o Estado, em todos os municípios, que não deixaram de ir até o último voto para manifestar a sua opinião. Acho que é um exemplo de democracia, um exemplo de cidadania. E a nossa expectativa é que a bancada gaúcha recolha esse voto, essa manifestação, como um exemplo de sentimento, de expressão, de posição sobre a maioria da população do Rio Grande do Sul, para que os deputados, enfim, reflitam sobre isso. Do auditório da Secretaria do Planejamento, Newton Schiller.